Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha aqui gente, daqui a pouquinho nossa roda tá fofoca com o Vladimir Alves do site O Buchicho Também o Thiago Rocha aqui conosco e o Felipe Campos com seus bafões, tá? Vamos falar da nossa primeira página porque é uma atitude que uma atriz muito linda, muito famosa, muito talentosa tomou E tá dividindo aí as opiniões, não é? Porque realmente as pessoas achavam que ela teria que levar esse caso até o fim Era um caso pra virar caso de polícia mesmo E ela decidiu ir exatamente por outro lado e dar o caso por encerrado Claro que eu tô falando da Paola Oliveira, não é? Todo mundo se lembra do caso do vazamento das fotos da Paola Nua Enquanto ela fazia uma gravação O próprio cinegrafista da equipe foi clicando a Paola sem que ela percebesse E depois vazou tanto essas fotos, os vídeos O vídeo, mas que depois também foi replicado em fotos Isso dominou a internet por um tempo, ela é linda, totalmente nua, aquela coisa toda E deu muito o que falar Ela inclusive, quando soube de tudo isso, ela pensou em tomar as medidas cabíveis mesmo Levar esse caso até o fim, botar o cara na cadeia se fosse preciso Aliás, ela nem sabia quem era ainda, não é? Mas se supunha que pra ter fotos tão secretas mesmo Um local totalmente fechado Só o pessoal da equipe que tava lá Tinha que ser algum integrante do time Senão não teria essa proximidade pra fazer esse tipo de coisa, não é? E aí o pessoal tava querendo realmente Vamos pras cabeças Vamos, queremos justiça Vamos processar E ela tava nessa vibe também Mas acabou mudando Primeiro que descobriu-se que era um cinegrafista da equipe mesmo Ele chegou a prestar depoimento Confessou o crime, porque isso é crime E pediu zilhões de desculpas Mil desculpas E de repente a Paola Oliveira resolveu aceitar as desculpas E perdoar o cinegrafista que fez esse tipo de coisa E é aí, agora que a notícia vem a público Que essa informação vem a público Que começa a dividir opiniões Porque as pessoas acham Parte de quem é contra essa atitude da Paola Tá achando que ela tá facilitando Por uma pessoa que tem que pagar por um crime Porque o que ele fez não se faz Ele fez com ela, pediu desculpas Agora ele vai ser perdoado Ele pode fazer com qualquer outra atriz Ou qualquer outra mulher Em alguma situação Onde ela esteja exposta e indefesa Porque ela tava de costas Ela tava de lado Ela não tava vendo Que ela tava sendo clicada Então as pessoas acham que não, Paola Não, vai, vai lá Continua o processo Ele tem que pagar por esse tipo de coisa E outras falando Não, vai Ele fez Confessou Se arrependeu Pediu desculpas Todo mundo já sabe quem é ele Ficou exposto Passou por um vexame Uma vergonha Então já valeu Como punição Talvez ela tenha pensado Nesse lado da história E realmente Ela resolveu Que não vai levar o caso adiante Por mais que o pessoal grite Aí nas redes sociais Proteste, né Através da internet Que amigos falem Não, você não devia Você devia ir até o fim Nessa história Ela tá dizendo que por ela É caso encerrado Ela não quer mais saber Dessa história As fotos, né Não são mais veiculadas O vídeo também não Porque quem replicasse isso Quem continuasse Passando isso adiante Também poderia ser processado Porque aí você se torna Cúmplice de um crime Mas ela resolveu Que nada disso vai acontecer O cinegrafista Deve estar dando graças a Deus Deve estar agradecendo De joelhos a Paola Oliveira E a gente não sabe O que pode acontecer Daqui pra frente Os que são contra Essa atitude da Paola Acham que ela tá favorecendo Uma reincidência da pessoa Porque se faz uma vez Nada acontece Não existe uma punição Pra valer efetiva Diante da lei Um processo ali Que realmente, né Faça sentir o peso Da mão da justiça No ombro É muito fácil Repetir essa história Só o fato De ter sido exposto Às vezes não chega A dizer nada Se faz um outro material Ou oferece Alguém paga Uma bela grana Vai estar nem aí Pelo fato de ter sido exposto Uma vez ou não Mas enfim A informação É do jornalista Flávio Rico Eu vou ler pra vocês Algum dos trechos Dessa história Que diz o seguinte Olha Paola Oliveira Decide perdoar Responsável Por vazamento De fotos Na Globo O assunto é de conhecimento De muita gente Paola Oliveira Decidiu zerar Aquela confusão Sobre vazamento De fotos Ocorrida Durante as gravações Da minissérie Assédio Aqui em São Paulo Olha o nome da minissérie Já remete Às coisas que são feitas Contra as mulheres Claro que o homem Também pode passar Por assédio Mas a gente sabe Que a maior parte Das vítimas É mesmo de mulheres E aí Apesar do nome Da minissérie Tinha alguém lá dentro Fazendo alguma coisa Invadindo A intimidade De uma atriz A intimidade De uma mulher E aí A matéria é do seguinte O responsável Pelo crime Pediu mil desculpas A atriz Ela aceitou Preferiu dar sequência Não dar sequência No caso E vida que segue Por parte da Paola Oliveira É aquilo que eu estava Dizendo para vocês O assunto está Encerrado Num primeiro momento Paola após ser Surpreendida Pelo vazamento Chegou a afirmar Que levaria o caso Até o fim E recebeu Total apoio Da Rede Globo E da produtora O2 Que era a produtora Da minissérie Mas segundo Pessoas próximas Pesou também Na sua decisão O fato do responsável Ser pai de família E das dificuldades Que ele encontrará Para voltar Que ele encontrará Para voltar Ao mercado de trabalho Isso é uma coisa Que realmente Não sei se Outra mulher Levaria em consideração Mas ela levou E é uma coisa Que talvez Possa ser encarada Como uma devida punição Porque é verdade Quem é que vai confiar No cinegrafista Num set de gravação A situação Sempre vai ficar Meio complicada Sempre O cara Sempre vai ficar Sob suspeita Porque ele está Encontrando dificuldades Para voltar Para o mercado De trabalho Então quer dizer Que apesar Até do apoio Da própria Rede Globo De televisão A Paola levou Tudo isso em consideração O fato de ser pai De família O fato de estar Tendo muita dificuldade De voltar Para o mercado De trabalho De ter um emprego E tendo família Para sustentar Ela não quis complicar Mais a situação Dele ainda E aí ficou No seguinte pé O lamentável episódio Foi denunciado Tanto pela atriz Via rede social Quanto pela emissora No início de março Já em relação A postura da Globo Não se sabe ainda Como isso vai terminar Em nota Diz que Não pouparemos Esforços Para que sejam Identificados Os culpados E aplicadas As punições Previstas Na lei Isso quando Tudo aconteceu A Globo Inclusive emitiu Mesmo Uma nota oficial Dizendo isso Que eles iam A qualquer preço Descobrir Os responsáveis Por esse vazamento E a emissora Prometeu ainda Aprimorar As medidas de segurança Que serão ainda Mais rígidas Em gravações Fora dos estúdios Globo Importante Colocar que o culpado Foi punido E que a atriz Vai acompanhar Todos os desdobramentos E se tratando De trabalho Da justiça Mas não vai mais Ser assim Então não se sabe Qual vai ser a posição Da Globo Se a Paola Oliveira Desistindo do processo Encerrando o caso Querendo mais Querendo mais Que ele Aprenda com o erro E possa Reconstruir A sua carreira E ganhar o pão De cada dia Para sustentar A família Porque ele é Pai de família Ela botou Um ponto final Não sabe Se por ela ter feito isso De repente A emissora Pega e fala Para tudo Esquece Vamos manter Um esquema De segurança Muito mais rígido A partir de agora Qualquer cena De nudez De sexo De maior intimidade Ser totalmente blindada Para que esse tipo De coisa não aconteça E vida que segue Então de uma parte 50% da história O cinegrafista Está livre mesmo Está perdoado Ela não entra Com a ação Mas a emissora Talvez até a produtora Pode ser que dê sequência Aí se ele está De joelhos Agradecendo a Paola Ele também tem que Ajoelhar e pedir a Deus Para que tanto a emissora Quanto a produtora Desistam Dessa questão E aí Vai encarar Dificuldade Vai pagar o preço Que a atitude dele Acabou provocando São as consequências Nossas escolhas Nossas consequências Não tem outro jeito Realmente Ser pai de família Para que vai entrar Numa roubada Como essa A situação hoje em dia O pessoal continua pensando Que é fácil Faço isso Vaso Jogo na internet Ninguém nunca vai ficar sabendo Em bolso grana Ou não Às vezes é só o prazer De pegar E ter muitos likes Muitas coisas Mas não é mais assim Gente nós já falamos Isso aqui mil vezes Não vou ficar me repetindo Não é mais assim Bobiô Acabam chegando Nos responsáveis De verdade Tanto que chegaram Mas é uma coisa Que engraçado Pelo menos E com o Zé Maier Que de repente Desistiu De prestar depoimento À polícia E de abrir o processo Contra o ator No caso De assédio sexual Tinha o apoio De emissora Tinha o apoio Do público Tinha uma campanha Mexeu com uma Mexeu com todas Na hora H Onde faltava Bater o martelo Em cima dessa questão Indo à delegacia Prestando depoimento Abrindo um processo Realmente Ela deu pra trás Dessa vez A Paola Tinha todo o apoio Da emissora Do público Também Claro que não chegou A ser um caso Das dimensões Do Zé Maier Porque o cinegrafista Não era conhecido Mas não deixa de ser Também um caso De invasão De intimidade Aí na hora H Ela pega E também resolve Não levar esse processo Adiante Eu entendo a Paola Ela tá agindo Com o coração Ela não tá agindo Com a cabeça Ela ficou pensando Na família Ficou pensando No próprio profissional Resolveu Não agravar mais O caso dele Do que já é grave Por essa questão De mercado de trabalho Sabe Eu acho que Do lado de generosidade Do lado de solidariedade Do lado de pensar No aspecto Mais humano Do que Nessa história De processo De justiça De ele pagar Um preço por isso Realmente A gente tem que Falar Poxa vida Como a Paola De verdade É uma pessoa legal Mas Como isso pode funcionar Como incentivo Pra outros Que também Não tenham Boa índole Ou então Vão pisar na bola Por algum motivo Ah preciso de grana Vou filmar tal atriz Num local tal Já tinha acontecido Aquela história Com a Grazi Massafera Em outro lado do paraíso Vocês lembram disso? As cenas de sexo Na carroceria De uma caminhonete Aquilo deu uma coisa Muito séria Acabou prejudicando Inclusive A Grazi Aí no decorrer Da novela Porque ela não aceitou Mais repetir Esse tipo de coisa O ator Não teria gostado A personagem dela Que seria uma grande vilã Acabou perdendo Totalmente a função Virou uma personagem comum E não foi aquilo que era prometido Que seria um papel mais forte ainda Do que aquele que ela viveu Na novela Verdades Secretas Que era da craqueira Não foi De jeito nenhum Não tem nem comparação Mas justamente por essas questões Porque a privacidade do trabalho E a intimidade do ator Da atriz Acabam sendo invadidos De verdade Então como ser humano Como mulher Como quem pensa numa família Ela foi extremamente generosa Como isso pode repercutir Como impunidade Para aqueles que não tem Uma boa índole Que acham que fazer isso Está certo mesmo E tem mais é que fazer Aí funciona Como um incentivo Mas a decisão É de cada um Vamos esperar Para ver o que aconteça A gente espera sinceramente Que ele não apronte Mais nenhuma E que quem pensar Em fazer qualquer tipo De coisa semelhante Ao que o cinegrafista fez Pense dez vezes Porque vocês viram Como as pessoas São localizadas sim E como podem ser processadas sim Então vamos criar juízo Gente Vamos respeitar O trabalho dos outros E vamos respeitar As próprias pessoas Está certo? Muito boa tarde Boa tarde, Sônia Abrão Tudo bem? Tudo bem, querido E você? Boa tarde, Sônia Abrão Tudo jóia Oi, gente E aí, você perdoaria? Perdoaria É mesmo? Eu gostei da atitude da Paola Sabe por quê? Talvez Eu ainda acredito no ser humano Talvez ele não tenha tido a noção Do que ele estava fazendo E a dimensão de gravidade Que o que ele fez Poderia ter dado um mega transtorno Na vida dela Só que ela falou assim Poxa vida É um pai de família Ele admitiu Não é? Eu acho que esse é o primeiro passo Eu me apresento aqui As imagens foram feitas por mim E aí você fala assim Poxa vida Devo continuar? Não devo continuar? Pior Pior do que qualquer processo A gente sabe que o mercado de comunicação É desse tamanho E essa notícia vai espalhar Evidentemente Que a imagem dele Por conta desse episódio Vai ficar maculada Não que ele possa repetir isso outra vez Mas as pessoas vão falar Você fica carimbado Numa disputa Você fala Quem? Aquele lá Que eu já trabalhei Ou aquele outro Que já teve aquele problema anterior Aí você por eliminação Você tira esse profissional do mercado Não sei se é isso que devem fazer Se as pessoas precisam se degladear contra ele Mas eu acho que é importante Ele ter admitido que errou Tá Mas falta outra parte Pagar pelo erro É Tem que pagar pelo erro Porque assim As mulheres As mulheres basicamente Quando tem essa questão de posar nua Tem aquela ala que jamais posaria nua Sim E tem aquela ala que posaria por uma boa quantia Sim Aí vai um cara e toma decisão por ela Ao tirar fotos dela na intimidade Ou seja Ele passou as duas etapas né Sem saber se ela quer Ou sem saber se ela faria no futuro Querendo ou não Ele queimou uma publicação Claro E aí Essa atitude da Paola Demonstra uma maturidade Porque a pessoa ter suas fotos íntimas vazadas E ela se colocar Porque ela tem todo o direito de processá-lo a qualquer momento Sim Mesmo se arrependendo agora ou não Ela tem direito de processá-lo Durante cinco anos É Tem direito Durante cinco anos Ela pode voltar atrás Mas assim Ela se colocar no lugar do rapaz Pensar nele enquanto cidadão Enquanto profissional e pai de família Demonstra uma maturidade por parte dela Que pegou todo mundo de surpresa Porque ela tem inclusive o apoio né Da emissora Da emissora Só que assim Até então a emissora falou que as punições previstas na lei serão aplicadas Então a gente não sabe o quanto a emissora pode fazer sem o aval da Paola Protegendo um funcionário Que foi vítima de um assédio por conta de um rapaz que não presta serviço pra Globo É terceirizado Então a gente tem que aguardar aí pra ver isso Mas assim Eu vi com bons olhos essa atitude dela Achei legal Achei positivo E aí vamos ver agora o que resta pra ele Porque agora mais do que nunca Ele deve colocar a mão na cabeça E ver o quanto ele foi ajudado pela vítima É verdade mesmo Bom, mas daqui a pouco eu falo o que eu acho dessa história Vamos com o pneu do Felipe Campos Boa tarde Felipe Boa tarde Sônia Boa tarde Boa tarde Thiago Boa tarde Vladimir Boa tarde Boa tarde pra vocês Olha Valadio Vou pôr a mão na cabeça Como você falou Vou pôr a mão na cabeça Então pôr a mão na cabeça O que que é isso? O que é isso? Você falou A gente tem que pôr a mão na cabeça Eu falei Então tá Vamos pôr a mão na cabeça É só uma É a mão na consciência A mão na consciência Olha só Sônia Eu acredito da seguinte forma Quem perdoa é Deus Sabe Eu acho que o rapaz teve todas as oportunidades Pra não agir dessa forma Ele aproveitou pra poder fazer Invadir aí a privacidade Eu ainda acredito que tem alguma história Pra ela ter voltado atrás Fica muito descaracterizada A história dessas invasões idiotas Que acontecem no nosso país Principalmente com as mulheres Porque o que acontece Todas elas acabam voltando atrás Então assim foi com a Tsunami Com a Tsunami Sultonami Com a Tsunami Eu ia chamar ela de Tsunami Foi o Tsunami mesmo Foi o Tsunami Assim foi com ela Agora assim é com a Paola Oliveira Então o que acontece Elas acabam retroagindo De uma forma que você acaba não entendendo Claro Eu acho que todo mundo Merece o direito do perdão Sim Tem que ter o direito Mas assim Desculpa Aí você vira público Dizendo que perdoou Eu não acho que isso seja Tão interessante assim Pra você Porque isso só estimula Ainda mais Os homens agirem da forma como agem Principalmente com as mulheres Aí todo mundo fala assim Ah é porque uma grande mulher Levanta um homem Não O que a gente tem que entender É que uma grande mulher Tem que levantar outras mulheres E não simplesmente levantar o homem Ou Porque o Marada na verdade O que está fazendo Está se promovendo Através de custas E através desses escândalos Idiotas Entendeu Porque pro cara Foi como se ele tivesse recebido Um troféu No bairro Né Ô pô Consegui Fotografei É O disco é virar o coitadinho Da história Né Não Pra imprensa Né Ele virou o coitadinho Pros amigos Ele é o cara Né Ele é o cara que fotografou Pô Conseguiu umas exclusivas Da Paola Oliveira Aquelas coisas bem idiotas Tipo A mãe está lendo bidê E aí Você Vem justamente Com essas questões E eu acho isso Tão desnecessário E inapropriado Porque não precisa Senão cada vez mais Estimula ainda isso É Esse é um grande risco Se ela perdoou Ok Eu acho que é legal Ela ter perdoado Mas não tivesse vindo A público falando Porque a menina também No caso do José Maier Também já veio A público Já retroagiu Todo mundo retroage Nessas questões É verdade Eu assim Eu não perdoaria não Sabe Eu acho que vai pagar Diante da lei Justamente Para não Ficar caracterizado Como um incentivo Mais uma vez A impunidade No nosso país Não perdoaria De jeito nenhum Vai com o processo Até o fim Com o apoio da emissora Porque cada caso Eu acho que é um exemplo As pessoas Tem uma referência Ah fez isso Dançou Então vai pensar Dez vezes antes De fazer também O que eu poderia fazer Nessa linha De raciocínio Da Paolo Oliveira Ok Foi processado Foi condenado Tem indenização Para pagar isso Aquilo Você tenta Já que ela é Uma pessoa famosa Uma mulher famosa Que muito conhecida Pode tentar Arrumar uma vaga No mercado de trabalho Para ele Mas depois Seria uma segunda etapa Agora Nessa primeira fase Vai pagar sim Pelo que fez Porque o que ele fez Foi crime Entendeu Então tem que pagar Para a gente tentar Meu Deus do céu Moralizar esse país Desde as mínimas coisas Precisa Que isso seja feito Depois você ajuda Como ser humano Vai lá Dá mão Vamos ver se arruma Uma colocação Recomenda para alguém Qualquer coisa Você pode fazer Até por essa pessoa Mas depois Que ele pagar Devidamente Pela justiça Pelo crime Que ele cometeu Se não Não vale Se não Fica realmente Uma história De impunidade Entendo Eu acho Que ela mostrou Que realmente Ela tem um grande coração Ela é uma alma boa Isso daí Todo mundo já sabia Mas assim Tem que prestar atenção No como isso reflete No comportamento Em geral O que isso significa Diante de um país Que é campeão De impunidade Sabe Quanto mais se facilita Mais acontece Se a Suttonane Tivesse ido adiante Fosse o Zé Maia Fosse quem quer que fosse Que tivesse feito com ela O que foi feito Se ela tivesse ido adiante Ela teria contribuído Para essa luta Em relação a Ser contra o assédio sexual Mas não Ela também deixou passar E era um caso icônico Era um caso Que seria um símbolo Imenso De uma força muito grande Nessa luta das mulheres Ela abriu mão Então acho que não Não dá Para abrir mão Também não Mas aqui A opinião É de cada um São quatro opiniões diferentes E mais a sua E de casa Exatamente Grazi Massafera Comemora fim de gravação Da novela Sensação de dever cumprido Fátima Bernardes Terá carreira homenageada Em prêmio nos Estados Unidos Reconhecimento Já já A gente fala de tudo isso Falando a Fátima Bernardes Lembra que ela fazia Campanha publicitária De um frigorífico Agora quem vai começar Uma nova campanha No lugar da Fátima É o Rodrigo Faro Que susto Pensei que você ia falar Que era o Bonner Saiu de um só Ia ser bom né Não Não Ele está no jornalismo Ele não pode Esse é o problema dele Que ele fica assim Muito preocupado Muito preocupado Gostaria de ir para o entretenimento Também né Mas por enquanto Vai faturar mais hein O Rodrigo Faro Nossa Na época da Fátima Aliás eu acho que já começaram A veicular algumas peças Dessa campanha Já Já tem alguma coisa no ar sim E aí quando a Fátima Anunciaram há pouco tempo Até que a Fátima Ia fazer propaganda De uma rede varejista Falaram que poderia Variar de 3 milhões A 5 milhões o contrato Eu acho que cifra semelhante Deve ter levado o Rodrigo Faro Caramba Eles sempre especulam né Caramba Isso que é um trabalho bem cedido Olha aqui Vamos falar na Fátima Bernardes Teve uma declaração da Fátima Que eu particularmente Acho que o pessoal Distorceu aquilo Que ela quis passar Dizendo que ela falou Que a Marília Mendonça E o Lucas Lucas Só ficaram conhecidos Por causa do programa dela Por causa do encontro Mas o que eu vi Eu entendi de outra maneira Ela falou que Quando eles não eram conhecidos Eles iam ao programa E eles cresceram Depois na carreira Não porque eles iam ao programa É que eles cresceram Não porque eles devem ao encontro Ou a Fátima O sucesso que eles fizeram depois E as pessoas colocaram Nesse pé a história Então ela está sendo mal interpretada Injustamente mesmo né Eu não assisti o vídeo É isso que ela quis dizer É isso que ela quis dizer Nós temos o vídeo Então vamos colocar Que assim a gente tira as dúvidas Pode ser que eu tenha entendido errado Mas pra mim ela falou outra coisa Ela falou que poxa Vieram aqui Nem eram famosos Depois eles cresceram Continuam voltando ao programa Essa foi a intenção da Fátima Não dizer que eles devem a ela A carreira deles de sucesso Nada a ver Vamos lá Tenha sua opinião Quase seis anos de encontro Nós trouxemos muitas atrações musicais Consagradas Como o Péricles Que está aqui hoje Mas também artistas Que eram ainda apostas da música E que acabaram fazendo muito sucesso Depois de passarem aqui pelo nosso palco Só pra citar alguns exemplos A Marília Mendonça Isa, Nego do Borel Matheus do Cauã Lucas Lu Ana Vitória Todos estiveram por aqui Bem-vindos Então tá aí O problema ficou na frase Depois que passaram aqui pelo nosso palco Mas eu acredito que o depois É uma medida de tempo Eles vieram Passaram por aqui Depois lá na frente Eles fizeram mais sucesso Não esse depois Arremetendo ao fato deles Terem estado lá E a partir daí Eles terem feito sucesso Eu entendi assim Mas ficou dúbio As pessoas podem realmente Interpretar das duas maneiras E aí O redator lá O redator colocou a vírgula no lugar errado Colocou a vírgula no lugar errado Isso dá uma confusão Gente E aí parece que É uma presunção Depois que vir aqui E foi assim que foi publicado Coincidentemente Coincidentemente E tem muita gente que fala Não Que depois que o fulano veio aqui Ele virou sucesso Eu acho que tudo é uma somatória De fatores É a tua sorte É a tua música boa É teu empresário Teu staff Tá num programa legal Pra divulgar o seu trabalho Até aí tudo bem Mas também acho que a pessoa pega Acho que não foi essa a intenção É muito no pé dela Achei que aí deslizou Mas a Fátima O povo pega muito no pé Gente Deixa a moça trabalhar Mas é assim Ah mas é o ônus né Eu tava até pensando É o ônus da causa O programa estreou em 2012 Quem tem visibilidade Se estreou em 2012 Marília Mendonça Lucas Lucco Devem ter começado nesse mesmo tempo A fazer sucesso Sim Faz seis anos Sim Então se você for observar Realmente Foi de lá pra cá Que eles conquistaram a fama E Passaram pelo programa também Como vários outros Que depois cresceram Como ela mesma disse Como apostas Eu acho que não tem nada demais aí Não foi porque pisaram lá Que eles fizeram sucesso Exatamente Quer ver? Dá pra poder? O programa é seu Nossa Vai nem ver Eu queria ver de novo Você quer ver de novo? Então vamos lá Vamos ver Quer ver? A vírgula Ela tá no golinho ali Ó Pá Se tivesse vindo antes Nós trouxemos muitas atrações musicais Consagradas Como o Péricles Que tá aqui hoje Mas também artistas Que eram ainda apostas da música E que acabaram fazendo muito sucesso Depois de passarem aqui Pelo nosso palco Só pra citar alguns exemplos A Marília Mendonça Isa Nego do Borel Matheus do Cauã Lucas Lu Ana Vitória Todos estiveram por aqui Bem no início Bem no início Talvez não tenha sido a intenção Mas que isso Não foi mesmo Dá uma dupla interpretação É duro Que o programa deu um trampolim O texto O texto é dúbio A maneira como a coisa foi colocada Não acho Nem que ele foi É sério diretor Colocou a vírgula onde ela queria Eu não acho Nem que ele Não Primeiro que o texto não é dela Ela tava lá tendo que ler Segundo Segundo que ele dá margem mesmo A uma dupla interpretação E não é nem questão de vírgula É a colocação das palavras mesmo É o parágrafo inteiro Que tá torto Isso Agora quem tá pagando o preço não é o redator É a Fátima Bernardo Coitada Existem casos Por exemplo O Raul Gil Magoado hoje Mas lançou o Luan Santana Não fala esse nome Fala esse nome Mas é um exemplo Da que ele tá assistindo Já vai mudar de canal Vai mudar de canal Não Porque ele tem razão Ele fala Mas assim O Robson O Anjinho Também foi lançado pelo Raul Gil Então alguns homens Começaram com alguns programas Não é Imagina Titãs A primeira vez cantou Foi no programa do Raul Gil Até porque alguém tem que abrir a porta E desaparecer Se não não tem negócio Eu acho que ela quis trazer pra ela Esse mérito Se achou Pro programa A PS Ah, depois que eles passaram por aqui Eram grandes apostas Parece um programa de portas abertas Pra todo mundo Pros famosos Como o Péricles Pra aqueles que nem eram na época E depois deslancharam a carreira O encontro tava aberto Já Desde aquela época Há seis anos Pra essas pessoas Eu acho que o encontro Foi um dos programas Que ajudaram esses famosos Sim Então, aí é que tá a história O redator poderia ter Redigido de forma Né Olha Que desse exatamente Essa interpretação Que correspondesse exatamente Aquilo Que a Fátima gostaria de dizer A alma boa não é A alma boa 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 Mas não é isso É porque assim Eu acho que fica muito claro O que ela quis dizer Entendeu Eu só tô reconhecendo Que o texto de verdade Dá margem A interpretação Negativa Que o público Que os sites Que os sites fizeram Que os sites fizeram Que estão passando aí Passagem pelo encontro Tá certo O encontro do Silvio Ela entrou lá Ela entrou lá Falou da novela Claro Rolou o beijo Entre os dois Sim Tava durante o quadro Do desafio musical Tá E ela chegou lá E falou um pouquinho Da novela também Com o Silvio Santos Aí tem só um trechinho Um gostinho Do que vem por aí Vamos lá Vamos ver Perguntando se o SBT Paga pra você trabalhar Ah tá De noite eu tô aqui Ah meu Deus do céu Então aguardem Se não for pra hora Esse domingo Vai no próximo Possivelmente no outro Mas eu não sei né Com todo esse buchicho De repente Você viu que no último domingo A edição que foi ao ar Já tava bem fresquinha Sim Silvio Santos inclusive Falando fofocas De coisas que estavam acontecendo Naquele período Tá fofoqueiro né Ele tá fofoqueiro É Precisa vir na roda Imagina o que ia sair aqui Gente olha Tem coisas muito legais Pra gente Falar aí pra vocês Mas tem uma coisa também Que tá dando Margem a outras discussões Que é a história Do Wesley Safadão Com a mulher dele Ex-mulher dele A Milady O Felipe Campos Tem esse lado da história Porque o Safadão Falou As coisas foram publicadas Aí ela resolveu De uma certa maneira Responder a tudo isso E disse que agora chega Chega de tentar Dar a impressão Que ela não é uma boa mãe Ou não foi uma boa mãe Pro filho que ela teve com ele É nesse ponto Que ela tá se pegando E o barraco continua né E aí Felipe Campos Qual é esse bafão Pois é Sônia Olha só Depois que ela deu Entrevista ao TV Depois que ele deu Wesley Safadão A entrevista ao TV Fama Falando justamente Ele usou uma frase Só e olha só Uma pedrinha No sapato Uma vírgula também Uma pedrinha Isso foi o suficiente Pra Milady Se tornar Milady Furacão Porque ela foi lá E virou tudo Enfim E ela disse o seguinte Minha relação com ele Não é nada amigável Todo mundo sabe Não é amigável E de hoje em diante Não vai ficar assim Porque elas tem um filho E o Yud E toda essa confusão Começou por causa da escola Que ela quis tirar da escola Onde ele estuda com a irmã Que ela quis tirar da escola Que estuda com a irmã Com a Isis E aí ela quis tirar um menino E aí começou todo o rebuliço Entre Wesley Safadão A ex-mulher Falando que ela A relação dela não é amigável Que eles não tem uma relação Tão como todo mundo pensa E que agora E que de hoje em diante Ela não vai deixar barato Então eu não quis entender O que ela quis dizer E não deixar barato Até porque os shows dele Também não são nada barato Então eu entendo Que alguma coisa Vai pintar aí na área É, mas vai Mas vai E ela fala Não haverá mais silêncio E aí ela deixa Uma mensagem no Instagram E já já Você fica sabendo Ela fala direitinho Dessa história Já já a gente mostra Aí pra vocês Aí o babado afiado Republicou As coisas do Instagram Da Milady Mihaly E diz o seguinte Ela responde Pra uma seguidora Que diz assim Não haverá mais silêncio Tocar e deixar Subentendido Que eu não sou Uma boa mãe É algo incompreensível Foi de péssima educação E sem pensar No que isso Pode causar Para com o nosso filho Argumentos mentirosos E altamente de má fé E em letra maiúsculas Agora chega Então a coisa Pode degringolar Pode Mas assim Você vê que o Wesley Falou na entrevista Que tinha um problema Do menino estudar Longe do colégio Ele falou Gente eu pago Um motorista Para buscar Para levar Ele falou Eu estou com a minha cabeça Cheia É verdade Eu acho assim É uma questão De chegar Porque assim No ano passado Elas não posaram juntas Não tinham feito as pazes É mas não funcionou Aí agora Então É tentativo É o que eles querem E não deixar Também a gente maluco E os fãs Também não deixam Igual o Reado de Show Entendeu Porque assim Exatamente Eles se matam Vamos entender O Wesley se negou A pagar A escola particular Ele falou Não Não vou pagar Se negou a pagar A pensão Não Não se negou Nem a perua Nada É longe Coloca o motorista Para buscar Então mais boa vontade Que isso Ele sempre teve Ele sempre teve Não dá Sabe Não dá Não é porque eu vou No show do safadão Porque ele gosta de mim Eu gosto dele Não é por isso sim É o que vão falar É É É você puxar saco Mas gente olha Quantos e quantos casos De artistas A gente não fala Olha Ele não está pagando a pensão Olha Ele não paga a escola Poxa O cara está fazendo tudo Ontem Acho que foi no meu Twitter No meu Instagram Que alguma descabelada Disse assim Que é claro Que a Sônia não vai falar Que a vida da Sabrina Sato É um reality show Vai virar reality show Porque a mãe dela Assiste o programa Ela assiste o programa Não sei o que Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Todo mundo que assiste Não A mãe da Sabrina Dona Fica Assiste Falaram que até a mãe Assiste Então não vou Nunca que eu vou falar Nada contra Quando tem que puxar Que preguiça Que preguiça Que preguiça Que preguiça Preguiça isso Mas nem conta a outra Essas coisas já não colam mais Esse pessoal não se toca Vamos lá Não tem que Eu acho que isso aí é amor puro Você acha o que? É amor isso Tá na cara Eu também acho Eu também acho Não concordo Você não concorda? É amor Você não concorda? É amor puro Isso é A pessoa tá frustrada A pessoa tá querendo A pessoa tá querendo chamar a atenção De alguma forma Mas se ela já tá caída Você pisa em cima também Por quê? Pelo amor de Deus Frustrada É Frustrada Eu acho que ela tem um amor Não correspondido Né? Em determinado momento foi Mas agora não é mais correspondido E ok A gente tem que lidar com perdas na vida Claro Lógico Não é só É na verdade Não é ficar jogando pedra no caminho também Eu acho muito feio Quando a artista começa a enfiar filho E coloca tudo no meio Enfia Coloca tudo no meio É maravilhoso Mas não é ele É Não é ele E ela é a artista Claro Não Boa, Sônia Abrão Você sabe de uma coisa Eu fui atrás Eu sou o pego Carretão Dizendo Eu volto já Eu fui atrás dessa história hoje E aí sabe o que me responderam? Eu fui atrás dessa história E aí sabe o que me responderam? Tem que ligar pra assessora dela Ah Da Milady Da Milady Eu gosto de falar o nome e o sobrenome Lady Mihaly, né? É, o sobrenome é bonito Aí eu peguei e falei assim Assessora? Mas espera um pouquinho Ela é ex-mulher Ela só é mãe do filho Precisa Assessor pra quê? Assessoria de imprensa pra quê? Pra nunca mais te deixar chegar perto dela Gente, mas que absurdo Você vai ver só É um horror isso Então, daí eu fico pensando, né? Ao ponto de você ter uma assessoria de imprensa Ela é blogueira Por isso que ela tem assessoria É, mas é blogueira do quê? É, de moda e estilo Hoje em dia todo mundo De que? Do que, Thiago, que eu não entendi Moda e estilo De moda e estilo Isso Qual? Felipe Ai, 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 ai Esse povo tá tudo sem estilo, né? Qual? Qual? Tá, né? Tão achando Tá bom Olha aqui Depois o pessoal fala Que eu te corto Que eu brigo demais com você Por que que eu faço isso Você pega e fica toda vez Implicando com o Felipe Ai, eu respondi assim Eu faço isso porque a gente se ama Tá certo? Então, pronto Acabou essa conversa também Exato E você sabe que o Wesley Safadão Teve o nome envolvido em mais uma polêmica também Qual? É Porque venderam um show dele lá em Castelo No Espírito Santo Os ingressos todos vendidos E? E depois descobriram que era tudo uma farsa Gente Não vai ter show Coitado dos fãs, né? Pois é O pessoal foi lá, comprou o ingresso Mas vai ter que devolver Já estão devolvendo Ou já fugiram com a grana Não, já estão devolvendo Foi uma terceira empresa Que se envolveu no meio Falando que tinha o direito de vender o show do Wesley E depois descobriram que tudo passou de uma farsa É complicado essa história de show pra artista hoje em dia A Gretchen anteontem Não tava avisando que não ia ter um show Que ela iria fazer Porque nem pagaram o cachorro Ela não ia pisar no palco Mas ela tava avisando aí os fãs Gente, volta aqui já já Vamos falar de Sabrina Sato Já fora do hospital Aí ela começou a conversar com a irmã Com a Karina, né? Dando tipo uma entrevista Contou tudo o que foi Essa história do tempo que ela ficou lá Essa saída agora Os próximos passos E pra variar Se emocionou muito, né? Porque não é brincadeira Já já vocês vão ver esse vídeo E é só porque ela fica contando as coisas que ela tá passando Que o pessoal fica falando Que ela tá fazendo da vida um reality show E estivesse também Não vejo pecado nenhum Isso faz o que você quer da própria vida, né? E se não passasse Então o pessoal só quer implicar É porque era mal educada É, tá escondendo Onde já se viu O público quer saber E ela tá sendo muito transparente Nada tá bom Continue, Sabrina Continue Tão brigando com o Felipe aqui Quem foi? Tão brigando com o Felipe? Tão Tá vendo? Depois falam que sou eu Joel Majaga falou Ô Thiago, eu sou de Fortaleza A Milady tem uma carreira aqui Não é somente ex do Safadão É muito humilhante o Felipe falar dessa maneira Sem ir buscar as informações Ela é muito querida aqui Ela é um doce O problema deles é desde a época da separação Não, mas engraçado Ele falou que ela é um doce Que ela é maravilhosa Que ela tem uma carreira Mas não falou o que ela faz? É, ô Joel Majaga Escreva qual é É, o Felipe quer saber Ela tem uma carreira aqui em Fortaleza Ela é uma graça Ela é maravilhosa Ela é morena Ela tem o cabelo preto O olho preto Não sei o que Mas até agora Não falou o que ela faz E qual é a carreira dela? Deve ser de blogueira Porque se você olhar Ela é blogueira de moda sim Se você olhar no Milei Milei E ela é muito conhecida Eu vi uma entrevista dela Até que foi muito boa No Na Lata Com Antônia Fontenelle Lembra? É bem legal Ela é uma menina inteligente Aqui ó Ela tá na praia? Na praia Fazendo Mas cadê? Ó, olha Ah, moda de praia Essa coisa Moda praia Essa coisa toda Chega né? Vamos girar Vamos girar Não, a gente não é girar o programa É girar a roda Gente, olha Vamos falar Primeiro Ana Maria Braga O beijo que ela mandou pra Xuxa O abraço nesse momento Tão importante É legal O pessoal falou Quebra protocolo Mas nessa hora Mas nessa hora Nem existe Esse tipo de coisa Né? É sua amiga Não quer nem saber Se a emissora Tá brigando com ela Se ela já brigou com a emissora Você quer falar Com ela Pro Brasil inteiro Você quer mandar O recado pra ela E assim O Brasil inteiro Acompanhando Essa mensagem Claro que pode ligar E pode falar Mais longamente com ela Mas pelo menos Ela quis dar um alô Pelo ar mesmo Vamos ver A mensagem Da Ana Maria Braga Foi tão rapidinho Gente Pra Xuxa Vamos ver agora Hoje na verdade Eu quero mandar Um beijo especial Pra uma amiga minha E sua amiga também Que perdeu a mãe Mas eu perdi uma amiga também Que é a Aldinha Alda Meneghel Mãe da minha amiga Também Xuxa E que Fique em paz E vá com Deus Nesse seu descanso Tá bom? Um beijo Xuxa Um beijo na família Meneghel toda Gente Que ouve Sônia Braga Não vou falar Não vou falar Deixa pra lá O que foi? Nossa que silêncio Que silêncio Você não gostou? Você acha que ela não devia ter mandado? Não acho que ela devia Achei muito legal o gesto E também não quebrou o protocolo Também achei que ela não quebrou o protocolo Não quebrou o protocolo Ela só podia não estar partindo a pizza Falando de alguém Para um pouco Para um pouco Sai do cenário da cozinha Ela tem aquele outro cenário tão legal Tá no cenário da cozinha Ok Mas você fica partindo pizza E falando de um momento tão doloroso Achei que ficou estranho Mas o que vale é a mensagem Realmente É que pra mim ficou meio esquisito mesmo Mas enfim O que vale é a mensagem Vamos continuar aqui a nossa conversa O que chegou aqui? O outro lado do paraíso Mariano descobrirá que vai ser pai Nós já contamos aqui Não é novidade Mas tem mais coisas Que a gente vai contar hoje Sobre o último capítulo Certo, Vlad? Tem, tem bastante coisa Tem mesmo Sabrina Sato Vamos ver então O que a Sabrina falou Para a irmã dela Para a Karina Nesse papo Tá no canal do YouTube Lá você pode ver com mais calma Mas vamos ver um trecho aqui Vamos ver Tudo que a gente passou Desde que eu descobri Que eu estava grávida Até agora Você é a melhor pessoa Para estar comigo É o meu primeiro dia das mães O que é a primeira coisa Que você fala para mim Já que agora eu vou ser mãe? É, mais do que tudo É proteger É ensinar Todos os dias você acordar E falar assim Hoje eu vou dar o melhor De mim Eu vou ser a melhor pessoa Que eu posso ser Porque você vai querer Que o seu filho Tenha orgulho de você E aprenda com as suas atitudes É uma coisa tão instintiva Quando você descobre Você já se colocou Em segundo lugar Já nasceu a mãe ali Eu acho Tudo que você já está fazendo hoje Desde o momento Que você ficou sabendo É pelo bem estar Do seu filho Repouso que você faz Sua alimentação Eu estou comendo muito Eu não sou como Agora eu estou com fome Estou com fome de verdade O que você está estudando Estudei todos os dias Estou vendo séries Sobre grávida Quartos humanizados Sobre partos normais Sobre partos de cesárea Os três primeiros meses Sobre papinhas Sobre receitas O mundo das grávidas É infinito Eu estou para mudar Eu estou fazendo esse apartamento Só que eu não sabia Então não mandei fazer Quarto de bebê ainda Aí agora eu tenho que construir O quarto de bebê Entendeu? Do lado meu Porque eu já coloquei A dor de visita Eu falo assim Eu não quero ter só dois filhos Eu quero ter dez Porque eu acho que o melhor presente Que a gente pode dar para os filhos São os irmãos É verdade Aqui eu com a minha sobrinha Eu, a Karina E a minha sobrinha O que eu fico falando Para a minha médica O tempo inteiro também É que eu quero ter parto normal Eu queria parto humanizado Que é em casa Só que aí Ela está querendo fazer humanizado Aqui no hospital A minha mãe Minha mãe Agora vocês me perguntam Como eu sei diferenciar O japonês é tudo igual Ai gente, eu não tinha isso Falar pra mim Ai, eu acho que eu não consigo Ai Eu acho que eu não consigo não Estou muito feliz Essa mina tem tanto amor Tem tanta alegria Ela tem tantos sentimentos positivos Dentro dela Que Tenho certeza que já é A melhor mãe do mundo Assim Não, você que é a melhor mãe do mundo Então assim Tenho certeza que Assim Vai ser uma criança muito amada Muito esperada Muito bem-vinda E Ai, não consigo nem raciocinar Eu não conseguiria Seguir com essa gravidez Assim Se não fosse você Se não fosse o Rony Todos os nossos parceiros Entenderam Todas as pessoas que trabalham Com a gente Entendeu Tandaquete Que eu tive que Parar tudo Parar minha vida Pra cuidar Desse bebê É uma pausa pra mim É Com tudo Mas Eu acho que essa pausa Também Era uma pausa que Talvez O bebê precisava Pra se conectar comigo Com certeza Pra falar assim Calma, eu tô aqui mãe Eu tô aqui mãe Olha pra mim Para a gente ficar Só trabalhando E olha pra mim um pouco Eu quero desejar Um Feliz Dia das Mães Pra minha mãe Que é um exemplo de mãe Uma super mãe Ela sempre tirou do dela Pra dar pra gente Ela sempre Só pensou nos filhos A gente foi Protagonista da vida dela Sempre E Feliz Dia das Mães Pra todas as mães Eu tenho que aprender Muito com vocês Que bonitinho É verdade Eu não tinha me tocado É o primeiro dia das mães Da Sabrina Muito legal Realmente Viu gente E olha A Leda Nagri Que é a avó da Japinha Que vem aí A mãe do Duda O pai do bebê Aí ela postou uma foto Que hoje é dia de TBT Dia de fotos antigas De recordações No Instagram E aí ela colocou Uma foto do Duda Bebê Pra gente poder ter Uma ideia também De como pode ser Essa mistura Da Sabrina Com o Duda Como é que vai ser Essa mistura? Não sei Mas tem programa De computador que faz Vocês não fizeram Tanto meme Até o bebê com a pinta na testa Que ela achou Uma graça Faz essa mistura Dá pra fazer E aí manda pra gente Que a gente mostra aqui É muito legal Mas olha aí Que lindo A Leda Com o Duda Nos braços Na maternidade Muito legal A Sabrina Ela quer parto normal mesmo Ela vai fazer de tudo Pra ter parto normal Por isso que ela tá vendo Tanto vídeo Ouvindo Muitas Mas dá uma boa notícia Pra ela O que foi? Quando a criança vem Não tem escolha É cesárea É normal É humanizado A Sabrina Se prepara E a última palavra Vai ser dos médicos Mesmo Sempre Mas tá aí Linda essa foto Da Leda Adorei Tá aí gente Olha Vamos falar de uma outra coisa Que eu esqueci o que era Ah mas eu já lembrei Porque primeiro Dá pra pegar meu celular Por favor Que o Geraldo Luiz Mandou uma mensagem Muito legal Aqui pra gente Que eu quero mostrar Pra vocês também Tá Mas já Já a Lecha Contando aí tudo Sobre os últimos preparativos Do casamento Com o MC Guimê Tá chegando Vai ser na praça da CB Vai E sabe que o Papa Tem que autorizar O Papa Mas já autorizou Já tá tudo certo Mas pra casar lá Tem que ter autorização do Papa Ah é muito lindo lá Muito lindo O Felipe fica avacalhando Dizendo que vai ter assalto Só aquilo Mas é muito lindo lá Não falei que vai ter assalto Eu falei que vão carregar A televisão Ah é Pois é Tá bom É isso mesmo E vai ter telão na porta Quando acabar o casamento Não tem mais Já levar Que louco Bom eu queria falar É que ontem Mas eu não sei Eu coloquei no Instagram Os 12 anos da nossa festa Verdade Foi bonito 30 anos da câmera 5 E não sei o que E o Geraldo mandou Uma mensagem Tão bonitinha pra gente Que nós Particularmente eu Não tô com essa bola toda Cês tão Ah imagina Então falei Deixa eu mostrar Pro pessoal Olha que bonitinho O que o Geraldo Luiz Escreveu Aqui pra gente Você é a cara Das tardes da televisão Aí Sônia Abrão Sem você a notícia Não vira notícia Deus a abençoe sempre Sônia Uma bela trajetória De vida Luta E conquistas Poxa Geraldo Fiquei tão feliz Porque uma coisa Tão legal De colega pra colega Achei muito lindo O que você escreveu Eu volto a dizer Não é essa bola toda Realmente Mas que eu gostei De ver o que você escreveu Achei muito bonitinho E logo embaixo Tem da Sabrina A Sabrina e seus corações E suas mensagens Aqui Muito bonitinho também Obrigada Ela gosta Sabrina Por todos os corações Das figurinhas Aplausos Alegria Muito legal Saber que vocês estão Sempre aí curtindo Nosso programa Valorizando aí O que a gente faz Olha aqui Outro lado Pode fazer a cena Da novela agora Ou você quer o bafão Do Felipe O que? A cena? Ah, você vai dirigir Marmita Gente, olha Mais uma cena Que vai ser super importante Do Outro Lado do Paraíso Você assiste E você é o que? O que ele é? Você sente direcente? Eu? Eu sou estagiário Eu não assisto É verdade Você não assiste novela É assim, gente Segundo a Patrícia Cogut Do jornal O Globo Mariano Que é o personagem Do Juliano Casarré Vai descobrir Que vai ser pai No último capítulo Do Outro Lado do Paraíso A Marcinha Piovesa Inclusive já contou Isso aqui no nosso programa Só que nessa nota Da Cogut Tem o diálogo Tem a conversinha deles O garimpeiro Vai ressurgir Durante o julgamento Da Sofia E vai conseguir Desmascarar A vilã no tribunal Depois Ele terá Finalmente Um momento A sós com Lívia Que é a personagem Da Graça e Massafera Na casa dela E aí o que Que o Mariano Vai dizer pra Lívia E aí começa a nossa cena São só duas frases Gente Vamos lá Eu fui acertar minha vida Pra poder Te encontrar É com sotaque Eu morri de saudades Tá bom Quando eu tava Entre a vida e a morte Eu só pensava em você Que eu não ia mais te ver Também tava desesperada Que bom que você tá aqui Tem uma notícia pra te dar Lá no meu quarto Então vamos Então vamos Sem beijo Vai pro julgamento Vai pro julgamento da Sofia Aqui ó É a segunda fala Quem é a Sofia? Não, você faz o Mariano A mulher do Mariano Tá bom Vai pra você não ficar Não, não tem problema Faz A primeira é a Sofia? Não, é o Mariano O Mariano Aqui ó Fui acertar a Sofia É aqui Vou marcar pra você Um xizinho A outra é a Lívia Não é a Lívia? É a Lívia A gente tá falando a Sofia Mas não é a Lívia É a Lívia a personagem É o Mariano e a Lívia Tá O Mariano E a sua Lívia Você vai fazer a Lívia? Vai É, mas é o Mariano Que fala primeiro Fala Mariano Fui acertar minha vida Pra poder te encontrar Morri de saudades Quando tava entre a vida e a morte Só pensava em você Que eu não ia mais te ver Eu também tava desesperada Você quer tirar a roupa? É Ela vai tirando a roupa Não vai Não vai Não Porque ela já quer ir pro quarto Não, mas é pra dar uma notícia Pra ele em segredo Tá bom, então Mas olha, que um xixi Que Lívia assanhada Que Lívia oferecida essa Que bom que você tá aqui Tem uma notícia pra te dar Lá no quarto Olha E com roupa Chamou na xixi E com roupa Aqui, ó Ai, ai Quem vai analisar essa cena É o Felipe Ai, vai acabar com a gente Felipe, é você que vai fazer crítica Eu adorei Adorei Eu pensei que ia ver o Thiago de Sofia Droga Ele tá mais pra Sofia Que pra Lívia Ai, meu Deus Mas o legal isso É a Marieta Cevera Gostei da cena dela Gostou da cena dela, né? A da Lívia é essa Porque ela leva o Mariano pro quarto Pra contar que ela tá grávida E a Grazi mesmo Ontem a gente mostrou o vídeo pra vocês Já mostrou a personagem dela de barriguinha, né? E ontem eu achei melhor do que o final? Por quê? O capítulo de ontem? Não sei, porque eu acho que foi um momento assim De acerto, sabe? De encontros Eu falei Poxa vida Se eles fizeram um antepenúltimo capítulo Com toda essa emoção Imagina o que não veio no final Vamos esperar aqui o que vai ser Espero que ele não tenha errado a mão É, verdade Eu amei o último capítulo de Amor à Vida E odiei o último capítulo de Verdades Secretas Depois de ter amado a novela inteira O último capítulo de novela Sempre é uma coisa muito complicada Vamos aguardar Aliás, estão dizendo o seguinte Que a Sofia dá a volta por cima Ela sai dessa enrascada toda Se sentindo vitoriosa Não sei o que vem por aí Oficialmente é outra história É O que era aquilo Aquela mãozinha que vocês mostraram É o vídeo Tem uma ceninha final Assim, gente Um flagrinha Que nós vamos mostrar pra vocês Já é o casamento Do Patrick com a Clara Vocês vão ver Quem vai estar escondidinho Aí no meio da cerimônia Já, já Lá no canto Já, já Você vê Não sei o que vai acontecer dentro do quarto O que vai acontecer dentro do quarto? O que? Vamos ver o flagra primeiro Aí você conta É rapidez, né? Muito obrigado Dá um beijo Aos noivos Olha ele aí É ele O Mariano Já tá lá No casamento A Clara Então o Patrick De branco também, né? Of white Olha só E o Mariano Já participando Da sequência O personagem Do Juliano Casar Do Marcelo Nova Vai ser um casamento É o elenco todo, né? Vai participar Claro que a Sofia não Porque ela tá no hospício Ou na cadeia Eu sei onde é que ela vai estar A essa altura Mas acho que ela já tá No hospício Então lógico que ela não vai estar No casamento E nunca estaria Porque ele era amante dela Antes de ficar com a filha dela, né? Então as coisas Estão por aí Olha Vamos falar da Lecha Tá pronta a reportagem da Lecha Pra gente mostrar Vamos ver Calma Tá bom Você conta Conta o que aconteceu Dentro do quarto É porque o Thiago Tá pensando bobice, né? Não, é claro que já tava Não, não tem nada disso Tirando Eles vão entrar no quarto Depois desse diálogo E a Lívia vai falar Pro Mariano Tô grávida de você Pensei que já não podia Mas aconteceu um milagre Eu vou ter um filho teu E aí ele responde Um filho? Que orgulho Um filho, minha galega Você é a mulher da minha vida, Lívia E aí a Lívia responde É, Mariano Você que é o homem da minha vida E aí Eles se beijam Ah, ele fez tudo sozinho Você percebeu As cenas? Ah, porque tá porque Então Ele era Ah, Lívia Você virou a Lívia Você virou o Mariano Ele virou tudo E ele queria tanto A cena do quarto Você fez sozinho Eu falei que eles tinham Coisa pra fazer nesse quarto Não era só isso Aí depois, né? Aí depois do beijo O que que acontece? Depois do edredom Depois do edredom O que que acontece? Você já deu o barato Porque a criança já tá feita É Para Fica pensando coisa Bom, gente Olha Já já vocês ouviram Essa reportagem com a Lécia Contando tudo Sobre as últimas Novidades Os últimos preparativos Do casamento Com o MC Guimeta Os noivos vão Guimeta E ó, se prepara pra outro barraco De Tami Tami nos Lécia Foi outra briga com a Lécia Foi outra briga com a Lécia Foi outra briga com a Lécia Foi outra cachaça Ah, ela tinha bebido? Teve, Tami tá fora meio assim Briga, despedida de solteiro E teve briga mesmo De Tami com a Andressa Já já você vai ver aqui Bom, agora Agora vamos pra Lécia? Então vamos lá Pode entrar Vem Lécia Vem Lécia No próximo dia 22 de maio Acontece o casamento do ano No meio artístico Sônia Abrão Lécia e MC Guimeta Vão trocar alianças E o Atarde Sua Encontrou com a cantora Lécia Em um evento de moda E ela falou a respeito Dos preparativos para a cerimônia Deu detalhes do vestido Enfim, a entrevista tá muito bacana E todos os detalhes Vocês conferem a partir de agora Aqui comigo No Atarde é Sua Eu vou dançar Pra ser visível Eu despediço Eu despediço Eu queria que você falasse Da sua ansiedade Da sua expectativa Os preparativos já estão todos prontos Acredito Troço Eu tô tendo troço As pessoas perguntam Se você tá nervosa Eu falei, gente Faltando pouquíssimo tempo Do casamento Você começa a ficar louca Eu entrei e insulto Assim Eu fico assim Eu vejo tudo Aí vejo o bufê Aí do nada aparece não sei o que Aí tem que ver não sei o que Toda hora tem que ver alguma coisa Esse, essa última Esses últimos dias São bem, né Sabe São bem intensos Mas você tá tudo preparado Pelo que eu li O vestido da Lesta Vai ter uma cauda gigante E quando você pensar Que a cauda acabou Tem mais meio metro de cauda É isso? Tem muita cauda O vestido é lindíssimo A gente vai casar lá na Sé Que é uma igreja muito grande Tem uma nave de 80 metros Até chegar no altar Mosteiro de São Bento? Não A gente vai casar na Catedral da Sé Ah Mudou então, né? Mudou Mudou Na verdade Não tava fechado Numa esteira Numa possibilidade Mas quando eu fui na Sé Entrei na Sé Acho que casamento Você tem que sentir os lugares Eu senti Nascer é uma coisa diferente É lindo lá E a gente vai casar lá A Lesta Deu você com a sua carreira O Guimê com a carreira dele Com as agendas malucas Que vocês têm Deu pra você dar pitaco Eu quero decoração desse jeito Deu pra ir na degustação do docinho Deu pra se envolver totalmente No casamento Mesmo com a rotina alucinada de vocês Deu A gente não dormia Isso não precisa, né? Ah, imagina Banho pra quê? Mas sim Eu provei tudo Participei de tudo O Guimê ficou um pouquinho mais distante Mas porque eu quis Tomar mais frente mesmo Do casamento Ele ficou com a parte musical Do casamento Então ele quis escolher O artista Ele que viu tudo Então foi o Guimê Que ficou cuidando disso E vocês estão juntos Já há quanto tempo? Três anos Três anos Três anos Li também Que vocês vão ter algo Muito especial No casamento de vocês A aliança de vocês Que vai ter um diamante Claro MC Guimê A sustentação Vai ter um diamante Na aliança E dentro do diamante Tem o DNA Do Guimê e da Lesta Eu não entendi muito bem isso Como assim? Muita gente me pergunta Sobre isso Gente, na realidade Existe esse tipo De diamante É feito da fibra Do carbão do cabelo Eu não sei explicar direito Arrancaram o cabelo De vocês Tem como fazer isso Mas eu preferi Não fazer isso Mais pra aliança de casamento Eu decidi fazer outra coisa Sim, tem brilhantes É uma aliança linda Mas eu preferi fazer Por conta de várias coisas também Teve uma época Que eu comecei a ficar com medo De ficar falando toda hora Sobre essas coisas E eu comecei a parar de falar Casou Foi uma cerimônia belíssima Muito amor Pra onde vocês vão Na lua de mel? Nós vamos pra... A gente fez meio que um tour Mas a gente vai pro Caribe Uma ilha chamada São Martã E São Bart Que são ilhas lindas Do Caribe E a gente vai dar uma passadinha Numas ilhas ali também Mas a gente está ansioso Depois... A gente vai no dia anterior Ou... Um dia depois do casamento O casamento vai ser grandão Vai ser pra 400 pessoas Quem vai casar a gente É o Padre Fábio Demecida de padrinho Demecida de padrinho Uma galera... A Maíra Carte também Minha madrinha Então vai ter uma galera Vai ser bem bonito 400 pessoas Vai ser um casamento Tão belíssimo Sônia Abrão E tão curioso Li até também Que vai ter um estúdio De tatuagem Quem quiser se tatuar Registrar esse momento lindo No casamento da Lecha E do Guimê Pode se tatuar Que vai ter o tatuador lá Pode se tatuar Que vai ter o tatuador lá Eu imagino... Isso é coisa do Guimê, né? Isso é coisa dele Ah, a cara dele, né? Eu imagino o povo bebendo E o povo tatuando Depois do arrependimento No dia seguinte Entendendo Eu tenho até medo Mas vai ser muito divertido Aliás, ele tem poucas tatuagens Você não tem? Eu não tô vendo nenhuma visível Eu não tenho nenhuma tatuagem O contraste do casal Tem que ter um equilíbrio, né? Não dá Desejo todo sucesso do mundo pra você E a gente vai estar lá registrando Todos os detalhes do casamento Fico muito feliz Um beijo, Sônia Eu te adoro Gosto muito de você E de toda a equipe Ai, da tarde a sua Beijo Super beijo, Lecha Também gosto muito de você Do MC Guimê Tô muito ansiosa Por esse casamento Que eu acredito Que vai ser uma cerimônia belíssima, tá? E nós vamos mostrar tudo Aqui nós vamos contar tudo também, viu? Bom, voltando aqui Quer dizer que estamos com a última cena A última cena A última cena O casal 173 Nossa, Clara, Patrick, Tomás A gente vai fazer tudo isso? É, não, porque tem aqui Esse primeiro diálogo aqui É justamente daquele momento Em que ele vai ou não Chamá-la de mãe Ah, entendi Vai tomar aquela decisão Então você vai ser a Clara Ele vai ser o Patrick Ou você é a Mercedes? Não Por que não? O Tomás Não, Tomás, Clara e Patrick Tomás, Clara e Patrick Mas depois tem a Mercedes Mas é em voz off É aquele encerramento Que você já tinha antecipado, lembra? Quem vai ser o Patrick? Ah, bom Acho que não vai dar Porque ela já foi embora Bom, vamos ver aqui Tomás Tomás, pode ser o seu? Pode Você quer ser o Tomás? Eu não sei o que é o Tomás Mas pode ser o meu Ô, menininho Ô, filho Você fala assim Que lindo mesmo, mãe Também não fala assim É lindo, mãe Demais Não é assim É lindo mesmo, mãe Demais É lindo mesmo, mãe Demais Eu sou a Clara? Você não dirige a gente Vai, vai A gente assumiu Olha aqui Você disse Mãe Tomás Ah, agora já entendi Você disse Mãe Tomás Nunca me chama de mãe Ele disse sim Mãe Eu disse mãe Eu esperei até o meu coração Sentir vontade de dizer Que você é minha mãe Agora eu estou sentindo de verdade Eu te amo, mãe Mãe Filho, filho Meu filho E a Clara Abraço Tomás Patrick 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 Iniciar um abraço Oh, mãe Mãe Essa cena Mas assim de novo Mãe 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 É, foi a mãe É, foi a mãe mesmo Agora Agora é o intervalo da novela Eu vou ter que trocar Sabe o que você ficou parecendo? O que? Zacarias É, foi assim Coitadinho do Tomás Sabe, a gente podia ter chamado o Felipe também Mas agora a cena acabou 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 Voando Então tá Vem Mercedes Não tira o microfone Vem Mercedes É, você não tem esses poderes A sua última cena está te esperando Mercedes Olha aqui gente O Gugu Lembra que ele ia ter aquele programa musical maravilhoso Sim Seria, estava previsto para ser em agosto Depois terminar esse power cup O descanso Aí no segundo semestre ele viria com outro reality show Só que musical E foi antecipado, sabia? Ao invés de agosto ele vai ter mesmo em julho Julho, é isso? É, tá fechado É aquele reality show onde tem, se eu não me engano Centenas de jurados Sim, a gente mostrou aqui Maravilhoso o cenário É um negócio grandioso É que não sei se dá tempo de vocês pegarem no arquivo Mas é maravilhoso É uma parede Gigantesca Do tipo que o Silvio Santos não gosta Mas é maravilhoso É lindo mesmo E aí já bateram o martelo Vai estrear em julho E pretende aí fazer frente aos outros realities musicais também Vamos aguardar Vamos aguardar Eu acho Olha lá, olha gente É assim ó Essa é a parede de jurados Pra vocês terem uma ideia E conforme eles vão votando Vai acendendo as luzes Vai mudando de cor Eu expliquei pra vocês que isso era uma final Lembra? Então tava assim Fervendo mesmo Com esses dois candidatos Que vocês estão vendo aí Então os jurados Então os jurados Olha, eles levantam Eles cantam Eles dançam Eles vibram mesmo De acordo Olha lá, olha que lindo Lembra um contra 100 Aquele dos justos que tinha E o levanta-te E o levanta-te Só que com essa parede maravilhosa Ai, olha É um muro na verdade É esse, esse é o reality do Gugu Previsto já pra agosto Vai dar tempo do barraco de Itami E Andressa Marmental Ixi Aqui vamos ver se dá realmente, né É a cena da Mercedes Que o Felipe vai fazer Tem um charlie da Mercedes Pra você Ah, é aqui o charlie dela É aqui o charlie dela Então vai Sem a Mercedes Olha que a Fernanda Montenegro Tá te vendo Tá, não tá? Tá, tá Esta é a história de Clara É uma das muitas histórias Que acontecem no Jalapão No Tocantins O Tocantins Quando o mundo acabar Só restará o Tocantins Eu ou minha neta Estaremos esperando com alimentos Água, roupas, sementes para plantar Livros para estudar Tudo que já estoquei durante a vida É minha missão Surgirá uma nova civilização Sem guerras ou ódio Baseada no amor e na fraternidade No futuro, as pessoas, eu, você, nós Continuaremos a eterna luz Entre a luz e a escuridão Mas seja pelo sofrimento ou pela dor Pela alegria ou pelo amor Todos os dias a escuta da luz vai ora Meu Deus Todos os dias encontrarão Ah É na cabeça Ah, é na cabeça Isso, Mercedes Gente, vamos virar Nós voltamos já já Vocês acabam de assistir ao último capítulo Do outro lado do paraíso Vamos embora Acabamos, né? Acabamos, olha Que linda, dona Mercedes E o contato, Felipe Campos De segunda a sexta, bafões do Felipe Me segue lá Me segue lá Felipe H. Campos É isso, pronto Tá bom Acabou Só participar Ó, um cantor famoso Terminou um relacionamento Depois de 15 anos Nossa Ninguém falou da nova namorada Eu não sou pau Pra guardar segredo Tá lá no meu Instagram Arroba Thiago Rocha B Tá certo Obrigado Vladimir Alves Também tô lá no Instagram No arroba Vladimir Alves E em obuchicho.com.br Tá E eu vou contar Que o Silvio Santos Contratou uma babá Babá não Cuidadora pro rock É a própria secretária dele Que agora é promovida A cuidadora Pra não desgrudar do rock Nenhum momento Durante todo O período de trabalho Muito lindo Muito legal Bom pra ela Ótimo pro rock O Silvio fica tranquilo Tá tudo resolvido aí Gente Meu Instagram E meu o que? Meu Twitter Arroba Sônia Abrão Tá certo Tamo indo embora Amanhã a gente volta Se Deus quiser Às 3 da tarde Com mais uma tarde a sua Beijo Tchau gente Até